Hum, nos anos 80, o Brasil e o mundo foram invadidos pelas séries japonesas. Muita gente se apaixonou e até hoje tem a vida marcada pelos Changemas. Mas por onde estão os atores? Como estão hoje? Fala galera, se você tem mais de 30 anos, com certeza, provavelmente, você deve ter se apaixonado, curtido muito a série japonesa, os Changemas. Teve também Jaspion, teve Jiraya, teve muita coisa. Mas por onde são os atores dessa série? Como eles estão? O que estão fazendo? Eu vou te contar nesse vídeo, então curte aí, peraí. Changeman eram cinco e muita gente queria ser o Change Dragon, o Changeman vermelho, o Haruki Amada. Ele, assim que acabou a série, se tornou jornalista e ficou ainda mais famoso no Japão porque foi o narrador, foi o repórter oficial do Ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque em 2001. Hoje continua como jornalista e muita gente até hoje queria ser o Change vermelho. Uma das opções das meninas era ser a Change Mermaid, a Hiroko Nishimoto, que fez papéis assim que acabou a série na TV, mas se tornou o repórter da TV oficial do Japão, a NHK. Hoje está aposentada. Hum, será que você queria ser o Change Gryphon, o Kazuoki Takahashi? Ele foi um dos atores que mais trabalhou depois da série, fez Flash, fez Jiraya, fez muita coisa e se tornou até ator de soft pornô, que é aquele pornô japonês que não mostra muita coisa, mas insinua muito. Ele fez muito sucesso no Japão. Hum, quem nunca brincou com um amigo ou com a amiga, você é a Change Rosa? A Change Fanks era a atriz Meiyoyoshi, que está beirando quase 60 anos hoje. Ela fez algumas séries, trabalhou como atriz após o Change Mermaid, mas se aposentou, dedicou-se ao casamento, foi uma das primeiras a realmente abandonar a profissão, mas de vez em quando encontrou os amigos, os atores dessa série tão famosa. Também teve o Change Pegasus, o Shiro Yasumi. Quem é ele? Ele foi um dos atores mais famosos daqueles que mais trabalharam após a série. Fez novelas no Japão, fez séries como Zero Ranger, que deu origem aos Power Rangers em todo o mundo. Bom, o cara trabalhou muito e até hoje é super, mega famoso no Japão. Talvez você não lembre, mas o Esquadrão Relâmpago Change Mermaid pertencia à Organização Mundial dos Protetores da Terra, liderada pelo sargento Ibuki, o Masaru Fujimaki, que foi ator, trabalhou até os 78 anos, está vivíssimo no Japão. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, deixa o seu recado que eu vou trazer outras séries se você gostou dessa. Mas é assunto para outro vídeo. Segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social. Um beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.